Boa noite. Uma pane de servidor de internet deixou parte da Zona Oeste da capital paulista e região metropolitana sem comunicação com a rede a partir das 4 da tarde de hoje. Quem conta com esse serviço ficou desamparado. Agora imagine não ter nunca, nunca acesso à internet ou até mesmo a um telefone celular. Existem áreas no país sem qualquer sinal digital, uma delas aqui mesmo em São Paulo. Nesta edição vamos mostrar como é viver longe da rede e veja também outros assuntos importantes desta sexta-feira. No julgamento do Mensalão, ministros vão votar em grupos de pessoas e não mais réu por réu, como estava previsto no início. Promotores do Estado de São Paulo ganham direito ao Vale Alimentação de R$ 700 por mês, só que retroativo aos últimos cinco anos. O Produto Interno Bruto brasileiro tem a maior alta em 14 meses e ministro Guido Mantega já fala na retomada do crescimento. O presidente da África do Sul promete investigar a ação da polícia que fuzilou mais de 30 mineiros em greve numa cena chocante que lembra o período do regime de segregação racial. O tribunal em Moscou condena a dois anos de cadeia as garotas do grupo punk que invadiu uma catedral para protestar contra Vladimir Putin. Nossa bancada tem hoje a Lynn Clemsha, professora de História Árabe da USP e o cientista político Carlos Novaes. O celular não pega, o telefone fixo falha, a internet não existe. Essa realidade não é do interior da Amazônia ou de algum país africano pobre. É de Engenheiro Marcilac, um bairro aqui de São Paulo. Se é verdade que a tecnologia encurta distâncias, em Engenheiro Marcilac, o bairro mais distante do centro de São Paulo, no extremo sul da cidade, quase ninguém sabe disso. Internet aqui, só de linha de escada, que é cara e lenta. Dona Maria Lúcia já até desistiu de ter computador. Meu computador deu defeito, eu encostei, depois acabei vendendo para a sucata, porque o que você vai fazer com o computador? Fica juntando poeira, né? O campinho aqui do Marcilac é um dos pontos mais importantes do bairro, considerado estratégico, não só por conta do lazer do pessoal, mas porque ele fica no lugar alto. Assim, os moradores de todo o bairro sobem até aqui e ficam com o celular na mão, procurando sinal, para ver se conseguem fazer uma ligação. Ah, é complicado, né? Porque vai que é uma emergência você lá embaixo, tem que subir aqui em cima correndo para pegar sinal do telefone, né? E nem todas as operadoras também. Há mais de cinco meses, Divaldo tenta trazer internet para o bairro. Ele já contratou um link privado e instalou cinco antenas de rádio, como essa, em plena mata, para conseguir uma conexão. Hoje, pela primeira vez, ele acessou a rede, mas tem enfrentado muita dificuldade. Fechou o link, conseguiu? Conseguimos só fazer o teste agora, acertamos, né? Agora falta a reta final. Como a população é pequena e o bairro muito distante, as empresas não investem no acesso digital. Situações como essa colocam o Brasil na posição de número 72 em uma pesquisa sobre inclusão digital realizada em 156 países. No Brasil, 51,6% da população tem acesso à internet em casa, telefone celular e telefone fixo, o que coloca o país um pouco acima da média mundial, de 49,1%. Mas muito abaixo de países desenvolvidos, como Suécia e Singapura, onde essas taxas superam 95%. O custo do acesso ainda é muito elevado. Isso faz com que, por exemplo, nos domicílios de classe A no país, 96% tem acesso de banda larga comparáveis aos países europeus. No entanto, quanto a gente observa classe D e E, por exemplo, apenas 5% dos domicílios tem acesso. Este economista diz que o Brasil perde competitividade se não investe em inclusão digital. Se a gente tiver tecnologias digitais mais à mão da população, essa população vai ser mais produtiva no trabalho, no estudo e no lazer. As piores situações estão nos estados de Piauí, Maranhão, Rondônia e Pará. A cidade de São Paulo está em quinto lugar entre as capitais, garantindo inclusão digital para 72% da população. Os moradores de Marcilac estão cansados de estar entre os 28% sem acesso aos meios de comunicação. Sem sinal de telefone, sem telefone fixo, sem internet, como que a gente fica? A gente vai ter que apelar para o sinal de fumaça, né? E olha lá. Fica difícil imaginar a vida sem estar conectado. Olha, hoje é que muitos moradores da grande São Paulo, inclusive aqui onde está a TV Cultura, sentiram na pele essa exclusão digital. Panem, uma empresa fornecedora de internet, bloqueou o serviço na Zona Oeste e região metropolitana. O problema só foi resolvido às 9 da noite. Novais. Bom, acho que a situação de Marcilac é só o poder público obrigar e determinar que as empresas de telefonia, que são duas coisas diferentes, empresas de telefonia, põem uma antena lá, tem que botar uma antena lá. Marcilac realmente está muito fora da mancha urbana, é a cidade de São Paulo. Só que lá no fundo da sul, é fronteira com Cubatão, quer dizer, o grosso de Marcilac é selva mesmo, selva. Há índios em Marcilac, a aldeia e tudo. Então, é uma população que, digamos, precisa ser subsidiada para poder estar conectada. Seja na mão do mercado, o mercado não provê nem telefonia celular, nem telefonia fixa, quando muito de energia elétrica e ainda menos internet. Agora, essa ideia de que a internet é fundamental, a conexão digital é fundamental para a produtividade, Bom, na verdade, tem muitas coisas que vêm antes disso. O que, por exemplo? É a educação. As pessoas têm que saber ler, escrever, mas que saber ler, eu digo, é saber interpretar um texto, saber fazer conta. Ou seja, nós precisamos melhorar muito o repertório básico do manejo dos conhecimentos básicos na vida brasileira para que as pessoas aproveitem a internet e muitas outras coisas. Do contrário, você vai ficar criando conexão de banda larga para as pessoas brincarem no Facebook ou ficarem jogando jogos remotos. Quer dizer, a internet não vai ter nenhuma função efetivamente de integração cultural ou integração... Mas a internet pode dar acesso a cursos, a você estudar à distância, não é? A ideia é essa. Agora, quando você tem uma sociedade com a desigualdade que a gente tem, com a disparidade de renda, o meio digital pode aumentar essa disparidade, aumentar, então, o não acesso a tanta coisa para os mais pobres. Então, o acesso ao que é mais básico precisa ser realmente garantido para todos, né? Para que, eventualmente, um acesso digital também seja socializado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ayres Brito, confirmou hoje que os ministros votarão em grupos de pessoas e não mais réu por réu, encerrando aí a controvérsia entre o relator e o revisor do processo. O Jornal da Cultura explica como o método pode acelerar as sentenças. O início do voto dos ministros sobre o destino de cada um dos réus do Mensalão mostrou que relator e revisor trabalharam de formas completamente distintas. Joaquim Barbosa, que há mais de seis anos analisa a ação, decidiu apresentar o voto em blocos, oito no total, de acordo com os crimes supostamente cometidos. Ricardo Lewandowski, que trabalha na revisão do relatório há cerca de seis meses, queria apresentar o voto réu por réu. A discussão, que começou no início do julgamento de ontem, seguiu até o final. Eu, na verdade, fiz 38 votos distintos. A minha metodologia de abordagem do processo é completamente distinta do eminente ministro relatório. Eu quero colaborar com a corte, mas nós estamos em um impasse, em uma aporia metodológica praticamente insuperável. O acordo de recebimento da denúncia está publicado nesta forma que eu acabo de utilizar. Isso é verdade. Outra coisa, as sustentações orais foram feitas... Perdão. As alegações finais utilizaram essa mesma metodologia. Depois da sessão de ontem, os ministros se reuniram e decidiram que a votação será como quer Joaquim Barbosa. O primeiro grupo, separado por terem supostamente cometido os mesmos crimes, foi apresentado ontem e tratou de corrupção na Câmara dos Deputados. Barbosa pediu a condenação do deputado federal João Paulo Cunha, que teria recebido dinheiro para beneficiar a agência de publicidade de Marcos Valério. O publicitário e os sócios Ramon Rolebach e Cristiano Paz também foram considerados culpados de corrupção e peculato, segundo Barbosa. Na segunda-feira, o revisor Ricardo Lewandowski vota apenas o caso desses quatro primeiros acusados. Na sequência, votam os demais ministros. Por isso, as sentenças devem começar a sair na semana que vem. Só depois, o relator vai apresentar o segundo item, que trata sobre corrupção no Banco do Brasil. Bom, isso eu imagino que deva aí acelerar a sentença dos réus, não é? Agora, como que você imagina, Anovais, que isso vai se refletir lá nas eleições? Lá, não, porque daqui a pouco a gente já chegou nas eleições. Acho que há pelo menos dois níveis de relação, digamos. Há um nível mais imediato, que é o caso do João Paulo Cunha, por exemplo, que ele é candidato. Ele é candidato para a prefeita aqui de Osasco, que é do ladinho de São Paulo, do ladinho da Zona Oeste. Uma cidade com 500 e tantos mil eleitores e tal, uma cidade importante. Uma cidade mais dormitório, mas é uma cidade importante na região metropolitana. E aí tem um peso grande, porque se ele for condenado, evidentemente, o impacto nisso nas eleições, no pós-eleições, na eventualidade, por exemplo, de ele vencer a eleição e tal, é grande. Agora, do ponto de vista da eleição de um plano mais geral, quer dizer, do PT e tal, eu acho que as dificuldades não são tão grandes. E por quê? Porque a população já absorveu o que tinha que absorver desse processo todo. Quer dizer, o desgaste que o PT tinha que ter tido, do ponto de vista eleitoral, ele já teve. A população está muito informada de que o mensalão é algo que diz respeito ao PT. O que é até um pouco injusto, porque também diz respeito ao PSDB, no caso do mensalão mineiro, que já falamos aqui na sexta-feira passada. Então, como a população está informada, ela está, na verdade, a expectativa dela em relação ao Supremo não é a expectativa de que haja uma novidade. É uma expectativa de que o Supremo chancele aquilo que a população, que a opinião pública quer, que é punição para o caso do mensalão. Então, eu diria que o impacto sobre o PT é posterior e é um impacto muito interno. Porque se o Zé Dirceu, por exemplo, não for condenado, a situação dele no PT e na opinião pública muda muito ao longo do tempo. O Zé vai voltar com tudo. Ele vai pretender ocupar lugares e vai pretender realizar ambições que estão represadas. Se ele for condenado, ele já não poderá pretender isso do mesmo modo. Então, na vida da burocracia do PT, que é um partido altamente oligarquizado, em que o Zé é um oligarca central, aí, sim, se houver uma condenação, o PT vai sentir internamente. Do ponto de vista prático, por exemplo, se o João Paulo Cunha for condenado, o partido pode colocar um outro candidato imediatamente, não pode? Sim, a substituição do candidato pode ser feita. Até já hoje, há um debate no PT de Osasco em que se propõe que uma parte do PT já propõe, desde já, que o vice assumisse logo como candidato e tal. Entendi. Mas, se bem que eles não estão na frente nas pesquisas. Quer dizer, quem está na frente é o Celso Giglio, que é um ex-prefeito e que é um deputado estadual. O massacre dos mineiros na África do Sul. Um dia depois da ação policial desastrosa que resultou no fuzilamento de 34 grevistas, o presidente Jacó Zuma ordenou uma investigação. A operação está sendo considerada a mais violenta do país desde o fim do Apartheid. A cena rodou o mundo e chocou milhares de pessoas. Na África do Sul, a ação qualificada de brutal e abusiva foi repudiada pela população. A polícia alegou autodefesa, mas a versão foi contestada pelo governo, que assistiu ao vídeo do massacre. As imagens mostram um grupo de grevistas se aproximando do cordão de isolamento policial quando são fuzilados. Pelo menos 34 morreram e 78 ficaram feridos. O presidente Jacob Zuma, que seguia rumo a Moçambique, cancelou a viagem e voltou à África do Sul. Os jornais sul-africanos chamaram o massacre de banho de sangue e campo de execução. O episódio foi um dos mais violentos desde o fim do Apartheid. A mina de platina da companhia britânica Longmin foi o palco da matança. Cerca de 3 mil mineiros, armados com paus e facões, estão em greve há uma semana por melhores condições de trabalho e salário. O Apartheid foi um regime de segregação racial adotado de 1948 a 1994 na África do Sul. Se você não conhece os detalhes desta política, o Jornal da Cultura explica. Foram 46 anos, onde os direitos da grande maioria dos habitantes negros foram limitados pelo governo formado pela minoria branca. Essa legislação dividia a população em grupos raciais, negros, brancos e indianos, determinando, inclusive, as áreas residenciais de cada grupo. Os negros ficavam em Soeto, a região mais pobre do país. Nos anos 70, o governo já havia segregado a saúde e educação. Os serviços oferecidos aos negros eram inferiores aos dos brancos. O movimento de resistência ao regime do Apartheid gerou muita violência e um longo embargo comercial à África do Sul. Nesse período, um líder contra o regime ganhou notoriedade, mesmo estando na prisão. Nelson Mandela lutava pelo direito do povo negro, mas rejeitava qualquer impulso de vingança. Libertado, tornou-se o primeiro negro do país eleito presidente. Ganhou o Nobel da Paz, juntamente com o antigo presidente, Frederic de Klerk, com quem ele negociou o fim do Apartheid em 1994. Ali, essa violência de ontem, você acha que tem raízes aí nesse regime do Apartheid? Eu acho que tem, Pauli, mas eu vejo como uma natureza diferente já dessa mesma tradição autoritária. Ou seja, a violência essa atual, ela é a culminação de uma tradição violenta, autoritária, do período pós-Apartheid. A polícia, especificamente, ela vem sendo acusada de agir de maneira muito brutal, com muita força, sem um processo, sem abrir processo contra aqueles que vêm prendendo. Então, a polícia tem agido dessa forma já nas ruas. Isso chamou atenção agora porque foi um massacre. Ela tem matado, ela tem matado aos poucos nas ruas e esse massacre, então, chamou atenção do mundo. De fato, é um resquício, quer dizer, aqui você tem uma polícia que é formada principalmente por brancos, como mostrou essa reportagem, quer dizer, as imagens eram claras, eram principalmente brancos. Os trabalhadores mais pobres são principalmente negros. E na hora, como também o Nové estava observando, na hora de anunciar a questão, a polícia usou um porta-voz negro para tentar, negra, no caso, tentar contrabalancear um pouco, amenizar isso. Mas a tradição que o apartheid deixou é muito difícil de superar, porque são classes sociais cristalizadas. Quer dizer, depois de tanto tempo ainda tem esses registros que podem se repetir, é isso que você está dizendo. Sim. A seguir, o benefício do Vale Alimentação cria polêmica no Ministério Público de São Paulo. E mais, PIB de junho é o maior em 14 meses e ministro Guido Mantega diz que a economia brasileira está em recuperação. Legenda Adriana Zanotto